Na cruz, aconteceu o maior ato de amor que já existiu. Jesus se entregou voluntariamente por toda a humanidade. Foi humilhado para que nós fôssemos reconciliados com Deus e propagássemos o Seu plano de redenção. Desde o início, sua igreja foi perseguida e milhares de cristãos morreram e morrem todos os dias por amor a Cristo. Em 1922, uma missionária recebia de Deus a mensagem completa da salvação. Nascia ali a Igreja do Evangelho Quadrangular. No Brasil, o Evangelho Quadrangular chegava pelas mãos de outro missionário, que se dispôs e aceitou o mito do Senhor. Boa noite, amigos. Bem-vindo ao nosso culto. E como nós dizemos em inglês, o Senhor te abençoe e bem-vindo ao nosso serviço. Hoje é o nosso primeiro culto na tenda de Jesus. Graças a Deus pelo privilégio de pregar o Evangelho aqui debaixo desta lona. Uma igreja militante que nasceu no coração de Deus, para o coração do homem. E há 66 anos, cumpre a grande comissão. Uma igreja que treina e envia missionários a diversos lugares do Brasil e do mundo. Que cuida e compartilha o amor de Jesus através do assistencialismo. Uma igreja que cresce e anuncia as boas novas entre as nações, cumprindo com zelo e dedicação o seu chamado. Legenda por Sônia Ruberti Quadrangular, uma igreja missionária, ontem, hoje e sempre.